O Amazon Prime Video entregou finalmente a segunda temporada de O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. Nem tenho certeza se é exatamente esse o nome, porque é um monte de palavra repetida, um nome gigantesco do cacete. E fato é, não entregou a temporada toda, tá? O Amazon Prime Video disponibilizou os três primeiros episódios e tem aí o plano de ir sequenciando mais um episódio toda quinta-feira. Conforme a gente vai recebendo, a gente vai preparando e mandando cena-cena pra vocês, tá bom? Já é tradicional neste canal entregar, de certa forma, o filme todo contado, a série inteira contada nos mínimos detalhes. Domingo a gente postou Deadpool e Wolverine inteiro. Você assistiu esse vídeo? Fiquei devendo durante um tempo, ele está entregue. Mas a gente já fez um monte de filmes, um monte de séries. Essa coisa do cena-cena meio que pegou e eu gosto muito de fazer. Estou atrasado com este conteúdo aqui. Essa semana vai estourar um pouco o saco, porque eu vou entregar sequencialmente episódio 1, 2, 3 e 4, postados na quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Então vai ficar um negócio meio pesado, tanto pra mim quanto pra vocês. Mas essa semana a gente vai botar as coisas nos trilhos. E na semana que vem aí eu volto a falar de Senhor dos Anéis, provavelmente só na outra sexta, tá? Então não esquenta a cabeça. Por que que atrasou? Porque na semana passada eu participei do LinhagemCast e acabei me perdendo aqui. Com os conteúdos a gente teve que jogar uma ou outra coisa que era prioridade e ficou pra trás. Você acabou vendo o nosso resumo da LinhagemCast e teve vídeo ontem também. Se você não assistiu, assista. Após a vinheta, episódio 1 de O Senhor dos Anéis. E os anéis de poder? Acho que é esse o nome, né? Perfeitamente, eu continuo sendo Galadrigiga e estou aqui com o Matheus Nashter Barros. Fala, galera, beleza? Quem fala é Lacrate de Barros, tudo bem com vocês? Assistiu a primeira temporada dos Anéis de Poder, Barros? Assisti, mas não porque eu gostei, porque eu gosto. Assisti porque a gente estava na Twitch e assistiu o Watchtogether. Não era o Watchtogether o nome da ferramenta. Como era o nome da ferramenta? Watch... Calma. Watchtipari. Pois é, era uma ferramenta incrível que a Rocha tinha disponível. Mais uma que foi ali, ó, tesourada e nunca mais vai voltar. Assim como o Twitch Sings, entre outros features que a plataforma perdeu. Hoje, basicamente, se tornou um site de soft porn e militância esquerdista. Não vim aqui pra falar da Rocha hoje. Calma. Vamos a todas as cenas do episódio 1. Já te expliquei o plano, né? Então, sem mais delongas, vamos pra dentro. Barros, você assistiu a primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Bararim, Pompom, Contra a Vontade, porque tinha o Watch Party. E agora que você está independente, certamente está começando, está assistindo a segunda temporada também, certo? Errou! Infelizmente, o Barros decidiu não acompanhar, mas eu vou. Eu vou até o final, todos esses oito episódios bonitinhos com você. Por que tu tá gostando? Não tô gostando. Alguma coisinha eu vou elogiar, tá? Calma. Também não vou ficar aqui só desgraçando a vida da Galá Criel. Também não é só de tragédia que vive esse produto aqui. Tem muita coisa que dá pra elogiar. Tem muito mais coisas que dá pra reclamar. A gente vai devagarzinho. Ó, e quando eu digo que eu vou até o final, até o oitavo episódio, pode acontecer alguma tragédia igual House of the Dragon e eu largo no meio? Pode. Mas eu vou fazer o máximo pra que isso não aconteça, tá bom? Se chegar uma sexta-feira, não tiver um vídeo de Senhor dos Anéis, a gente simplesmente vai ignorar e vai fingir que ele não existiu e vai conseguir a vida. Sim, mas perceba o meu esforço em tentar te entregar essa tragédia. Farei o meu melhor, ok? É que no caso do House of the Dragon realmente deu merda, aquela playlist ficou incompleta, mas teve um encerramento também, que eu fiz ali um vídeo final, beleza? Primeiro episódio da segunda temporada começa com um resumão do que foi a primeira temporada e, sendo sincerão com você, meio que inutiliza a primeira temporada, tá? Eu acredito até que dê pra começar a assistir logo na segunda, porque é um resumo de três, quatro minutos. Ele meio que mata algumas coisas e deixa outras sem consequência. Então você percebe que, de alguma forma, a crítica negativa dos nerdolas, e, assim, da crítica no geral, surtiu algum tipo de efeito, algumas coisas aqui já foram modificadas, alguns personagens estão aparentemente com menos tempo de tela e, nesses três primeiros episódios, até a Galá Criel tá mais feminina, tá? Não tô te dizendo que ela tá humilde e que ela tá um anjo, não é isso? Mas ela, aparentemente, está mais feminina. Então, basicamente, nossa, já falei, né? A gente tem esse resumo aí, tal, que invalida a primeira temporada e o episódio começa com a coroação de Sauron, certo? Aí você me pergunta, Giga, quem é o Sauron? Olha, eu sei te dizer porcamente. Uma coisa que a gente precisa combinar a partir daqui... Aliás, eu já deveria ter combinado isso com você em algum momento no começo desse vídeo, mas ainda dá tempo. Não sou um grande conhecedor de Tolkien, do Senhor dos Anéis. Se você é muito apaixonado por Tolkien, eu tenho certeza que dentro da Liga Nerdola você vai encontrar expoentes maravilhosos. Doutora Geek e meu irmão Elvis Ventura, todos eles gostam muito da obra do Tolkien e conhecem de fato. Eu apenas gosto, mas não sou um conhecedor. Meu conhecimento tá limitado, basicamente, aos filmes do Peter Jackson, pois não? Dentro da Liga vai encontrar alguém que esteja gostando dessa série? Dificilmente, ok? Talvez eu seja aquele que vai pegar mais leve com os comentários ardidos, mas é que tem muita coisa negativa pra falar por aqui, tá bom? Então o que eu não souber, eu vou chutar pro gol, né? Vai bater na trave, vai voar muito longe, vou isolar. Pode acontecer, mas aí depois meus parceiros de Liga vão me ensinando e me corrigindo, tá bom? E olha só, você também pode me corrigir nos comentários, por favor. Seria incrível se você fizesse isso. Tá rolando uma coroação do Sauron, é uma coroa cheia de espinho, um negócio horroroso e por algum motivo o Sauron é esse cara muito bonito, que não é o mesmo ator da primeira temporada, porque pelo que eu entendi, ele tinha uma forma sublime, algo desse tipo. Aí ele tá todo bonitão. Não sei se mais bonito do que o Halbram, né? Porque aquele ator também é mediano, mas esse ator aqui também não tem uma beleza que impressiona tanto assim. E ele vai ser coroado, nós estamos em Forthwaite, acho que é esse o nome do lugar. Acho que isso aqui é mais ou menos os princípios de Mordor, uma coisa assim. Tipo Mairiporã. Lembra um pouco o Franco da Rocha antes das reformas que trouxeram ali a nova estação de trem e metrô, que aliás ficou sensacional. Hoje é muito triste admitir, mas Franco da Rocha tá dando um pau tranquilo em Mairiporã, algo que muito me deixa triste, porque existe aqui uma... E a criminalidade? A criminalidade não importa, certo? Isso aí é só um detalhe. Mas assim, todo lugar tem criminalidade, certo? Então não vamos pensar nisso de uma forma negativa. Só que há muito tempo atrás, quando eu ia pra faculdade, Franco da Rocha era uma cidade bem judiada. Obviamente que ela deve ter alguns pontos ainda muito terríveis, mas tem lugares que estão lindos em Franco. Eu fiquei sabendo que agora em Franco da Rocha tá tendo um festival de rock absurdamente foda, chamado Franco do Rock. E fora outras coisas, né? Por exemplo, Franco da Rocha tem shopping e tem cinema. Não queria pensar nisso. Bom, lugar dos vilões e aqui tá tendo a coroação do Sauron, mas eles não tão aceitando, os orques não tão aceitando essa ideia de porra, por que que vai ser o Sauron? Não sei se ele vai ser o cara. Um dos orques tenta ir pra cima dele, ele tá ali convencendo, dando uma politicada e mostrando por que que ele é o bonito, por que que ele é o querido e tem que governar pra cima de todos os outros. Mas um deles ataca e ele reage agressivamente, dando realmente uma isolada no menino e mostrando pra ele quem é que manda na porra. Esse personagem aqui você precisa prestar atenção porque o nome dele é Eidar e eles trocaram o ator malandro da primeira pra segunda temporada. Eu vou te falar que eu até gostei mais desse aqui, tá? Achei que ele tem uma cara mais séria, né? Tem uma cara mais de vilão, o outro era meio... Eu achei ele meio frágil, assim, uma cara meio de fofinho. Esse aqui tem uma cara mais pegada. Só que os motivos pelos quais o outro ator deixou o papel é que são bastante instigantes. De acordo com o que eu li no Google, ele saiu da série porque tinha outros projetos. Olha que desculpa... Ele tinha mais o que fazer. Foi o que eu entendi. Então, quer dizer, o cara simplesmente deve ter visto as reviews da primeira temporada, o comentário negativo, a merda que tava dando, né? E ele, mano, botou as coisinhas dele numa sacola e picou a mula mesmo. Ele saiu fora. E ó, não foi o único, tá? Mas esse caso aqui é bastante emblemático porque o personagem permanece vivo e tá sendo interpretado por outro ator. Desligou meu ventilador, por acaso, vamos? Mas o personagem tá bonito, embora com outro ator. Aqui o Sauron tá dando uma degolada ali no orc que ousou pular pra cima. E ele tá falando, vocês são loucos, caralho! Vocês decidiram me matar que eu sou loiro mó bonitão aqui e quero governar pra cima de vocês? Estou na minha forma linda? Estou todo gatinho, todo gostoso? Ele matou um ali, jogou no chão. A galera deu uma regada, né? Falou, porra, talvez esse Sauron seja foda mesmo. Talvez ele seja digno de nos governar. Aí o Eidar, ou Adar, eu não sei como é que tá em português brasileiro, me perdoa, mas eu sou um idiota que assiste e assusta e assiste, legendado. Yasuki. Yasuki, né? Tá chegando, hein? Tá chegando a hora do Yasuki brilhar. Tô ansioso. A Ubisoft vai ser a próxima empresa que vai chorar. Calma. Não tanto quando poderia, mas vai ser engraçado. Eidar pega a coroa, que inclusive é uma coroa bastante espinhuda, e a levanta para coroar o Sauron, porque depois do showzinho que ele deu ali, meio que os outros elfos... Os elfos não, desculpa. Porra, tamo longe dos elfos. Os outros orques arregaram. Então, beleza, ele vai ser coroado, ele vai ser coroado. O Eidar levanta a coroa, que é essa coisa cheia de espeto, e fala assim, porra, você vai ser coroado agora, que eu vou botar essa coroa na sua cabecinha loira, fica ligado. Vou te coroar, ô caralho! Vira ela do avesso e dá-lhe uma espetada como se fosse uma arma, né? Meu pescoço que tá vazando uns líquidos pretos, um negócio meio veneno, que é substâncias subversivas, né? Dá-lhe uma espetada de coroa, ele cai meio de lado, assim, meio fodido, todo mundo mete um montinho nele, e é o fim de Sauron. Muita gente da Liga Nerdola super indignada com essa finalização que ele levou, porque pelo que eu entendi das explicações até agora, e você me corrija, seria meio que impossível o Sauron, nessa forma aqui, ser espancado e linchado por meia dúzia de orc vagabundo, pelo menos foi o que eu ouvi dizer, tá bom? A gente pode, assim, equiparar um super saiyajin no quê? Quatro? Cinco? Olha, eu não sei te dizer qual seria essa forma do Sauron se ela é tão suprema assim, mas pelo que me explicaram, é uma diferença de poder muito grande entre ele e outros normaizinhos, outros orcs que estão ali ao redor. Pelo que eu entendi, essa cena não faz sentido. Como eu não manjo pra mim, né? Eu não me senti afetado por ela. Ele fica completamente espatifado no chão, porque os caras realmente amontoaram e desgraçaram com a vida dele ali em poucos segundos, mas como ele é o Sauron, existe uma desconfiança. Pô, será que esse porra morreu mesmo? Será que ele tá morto de verdade? Chega perto, dá um chutinho, o Eidar dá uma cutucadinha, ele dá uma explosão de energia. O defunto dele emana energia saiyajin, inclusive se assemelha, né? Pra tudo que é lado, cataclisma. Acabei de ler o nick do menino ali no chat. Voa a energia pra tudo que é lado, o Franco da Rocha dá uma chacoalhada, vento pra tudo que é lado. Caralho, acho que agora ele morreu de verdade, né? Todo mundo meio que congelou com aquela energia fria que saiu de dentro dele e aí aos poucos os orcs foram se levantando. Porra, o que aconteceu? Ele morreu mesmo, caralho? Ele morreu. Olha lá, ficou só o paninho no chão. São as vestimentas que ele tava usando antes da gente demolir ele na bicuda e depois ele pá, dá um pum e evaporou, né? Basicamente deixou de existir o seu corpo físico. O Eidar se aproximou de suas vestes e se levantou diante dos orcs que ali restavam e todos os orcs começaram a gritar uma paradinha tipo, porra, long leave Eidar, tá ligado? O Eidar é o pica, ele agora é o nosso rei e tal. E eles começaram a fazer ali um get together pra comemorar a coroação do Sauron que deu errado e o Eidar se tornando então o novo líder da rapaziada, tá? Acontece que o Sauron, por ser puro mal, não é algo que se extingue com facilidade e sendo bem sincero com você, eu nem sei se é possível matar o Sauron, tá? Eu não sei se ele tem como se extinguir em definitivo. E daquelas vestes que a gente viu ali onde houve a explosão, começa a pingar um líquido que vai descendo pelas rachaduras do solo e esse líquido preto que é meio que um venom, né? O pessoal tava chamando ali, lembra muito o simbionte, tá vendo o simbionte? Inclusive um abraço pros meus irmãos Alba que adoram essa palavra. E esse líquido preto vai escorrendo pelas frestas e é o que sobrou do Sauron, tá ligado? Vai descendo essa merda e ela vai pingando, vai caindo ali num vale. Nós temos a sensação, pelo afastar da câmera e o abrir e fechar da lente, de que se passou algum tempo enquanto esse líquido estava se juntando ali naquele lugar onde ele escorria, né? E formando uma pequena poça preta que eu acredito que seja a essência do mal que é o Sauron. Esse líquido então aqui juntado, né? Sendo, pela minha interpretação, os restos mortais ou imortais de Sauron, ele fica ali armazenado como uma poça até que formas de vida começam a se aproximar. E a primeira que eu vi se aproximando, de grande porte, foi um rato. Mas conforme você pode ver, a poça já tinha uma certa textura de miojo podre, que é basicamente isso que ele se tornou. Então o rato chega perto, ele engole, mas provavelmente ele já tinha engolido outros vermes e micróbios e minhocas ali, numa tentativa de restaurar a sua forma física ou qualquer tipo de forma. Então ele engole um rato e ele já aumenta um pouco de tamanho. Miojão podre já vira um yakisoba e sai dali, minhoca pra caralho, se arrastando, né? Até que ele consegue, por uma fresta das montanhas, sair no meio daquela neve e vai se arrastando. Aqui talvez você não consiga ver, mas o miojo podre ele tá exatamente aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o miojo podre que tá escorrendo, veio do buraco aqui, caiu se arrastando e continua descendo até que ele chega nessa estrada aqui, ó. Já é um puta de uma macarronada apodrecida, realmente considerável, certo? Já é um macarrãozão grande e passa uma carroça por cima dele. Na hora que a carroça passa, a roda dá um... Mas ele gruda na roda, a carroça passa, ele entra na carroça, tem uma carroceira, porque tem que ser mulher, tá? Visivelmente, essa série desgraçada tá tentando cumprir aquelas metas de indicação. ESG, DI, você já sabe como é que é, né? Então, mesmo papéis que não fazem o menor sentido ser uma mulher, tipo um carroceiro no meio do nada, irmão, enchendo o cu de cachaça, é uma mulher. Por quê? Por quê? Porque tem que ser uma mulher. Tem que ter 50% de mulher, 50% disso aqui, 50% de elfos, 50%... Não sei como é que é a divisão, mas eles fazem questão aí de fazer esse tipo de palhaçada. Carroceira tá passando a macarronada podre e sobe na carroça. A carroça dá uma freada, porque é o tempo que ele leva pra engolir a mulher, e quando ele termina de simbiotizar esta mulher, ele desce da carroça já em forma humana, e sendo a forma que a gente conhece da primeira temporada, que se não me falha a memória, o nome é Halbrandt. Mas se eu estiver falando errado, o chat vai me corrigir, né, chat? Como é o nome desse personagem, chat? É Halbrandt mesmo? É um negócio assim, né? É uma coisa assim. Bom, mas é a forma humana que você já conhece da primeira temporada, mostrando como é que ele chegou, então, nesse visual, né? Nesse shape que você está vendo aqui agora. Uma particularidade interessante a respeito dessa cena, porque depois que ele assume essa forma humana aqui, ele sai perambulando e vagando, continuando o percurso de Miojão. E essa sequência toda do começo, os primeiros 20 minutos do episódio, de acordo com um dos produtores da série, ela já havia sido gravada desde a primeira temporada. Não sei se isso é verdade, tá? Mas é palavra de quem trabalhou com a série, eu tô repassando pra vocês. E eles decidiram não utilizar essa sequência toda, que eu falei até aqui, na primeira temporada, porque eles acharam que não fazia sentido botar isso aqui na primeira temporada. Então vamos segurar, não sei se a gente vai usar ou não vai usar. Essa sequência que eu acabei de contar pra vocês, ela sozinha é melhor do que a primeira temporada inteira. Todo esse arco de início do Sauron é muito interessante, porque a sequência é boa, a ação é intrigante, você fica prestando atenção pra ver o que a porra do Miojo tá fazendo, pra que lado que ele tá indo e tal. E você percebe que realmente a forma como ele chegou a esse, né, essa encarnação humana que ele tá agora, porra, é um negócio divertido de ver. Ele continua caminhando até que ele encontra com um grupo de andarilhos ali, que eu nem tenho certeza se são hobbits ou humanos, tá? Mas sinceramente, tanto faz. E ele troca uma ideia interessante com esse tiozinho aqui, que passa uma mensagem muito positiva pro Sauron, que é tecnicamente o mal da desgraça, o próprio capeta, mas na visão dele é só um ser humano, né? Ele acabou de cruzar com outro ser humano e ele dá uma ideia, porra, pra onde você tá indo? Eu tô indo pro lado de lá, pro lado de lá só tem morte. Vamos com a gente, que vai ser legal, se você andar com a gente, você pode fazer as escolhas corretas. E aí o Sauron fala pra ele, porra, mas eu sou o capeta. Mentira, ele não pode falar isso, tá? Ele fala assim, ah, mas eu já fiz muita coisa errada. E aí o véio fala pra ele, ah, mas o bem é uma escolha que você tem que fazer todo dia. Eles desenrolam essa conversa entre essa cena e até a sequência em que o Sauron decide acompanhar o bando e eles acabam num navio. Sauron fica de olho nessa porra desse emblema aqui que tá no pescoço do véio o tempo inteiro e ele já vai pegar pra si, tá? Mas não ainda. E o ator é um ator relativamente bonito, tá? Eu não acho esse cara... Esse cara é muito bonito, Barros? Ah, é bonito. Ele lembra um pouco o Henry Calvo. Você acha? Ele é um pouquinho mais feio. Então, ele é um pouquinho mais feio que todo mundo que é muito bonito, por isso que eu acho ele um cara mediano, tá? Ele é um Série B dos bonitos. É isso aí. Uma prateleira 2, assim, não dá pra botar ele na frente da vitrine, tá? Porra, acho que eu vou acompanhar esses véios na caminhada e saio andando com eles. Todos se botam numa porra de um navio, porque, claro, alguma coisa precisa acontecer. E dentro do navio eles continuam aquela conversinha de, ah, e o bem é uma escolha que você faz todo dia, ah, mas eu tenho a puta tendência a fazer o mal e ser o capeta. É, mas aí no dia seguinte você escolhe fazer a coisa certa de novo. E não funciona porra nenhuma essa conversa com o Halbrandt ou o Sauron, simplesmente porque ele está determinado. É uma coisa que você sente que faz parte da existência dele. Ele realmente existe para praticar o mal. E na primeira chance que ele tem, o navio é atacado por um vorme marinho, uma serpente marinha, algo assim. O começa a desmoronar, né, por dentro, porque simplesmente aquela porra daquela serpente está quebrando todo o navio por fora. O velho fica preso numa viga, ele já rouba aquela bolsinha que tinha o medalhão e pau no cu do velho dali. É cada um por si e você que se vire. Ah, segure-se alguma coisa, foda-se. Ah, serpente marinha destruindo, ele já roubou o velho, largou o velho à própria sorte. E o navio todo é destroçado por essa serpente, né? Você percebe que realmente ninguém ali sobreviveu, apenas o Halbrandt. E como ele sobreviveu? De uma forma muito interessante, porque quando essa criatura marinha estava indo pra cima dele pra engolir, de alguma forma essa criatura percebe que ele é a porra do capeta e desvia. É interessante essa interação que ele tem com monstros e criaturas e animais e tal, porque eles se recusam a atacar o Sauron. Quem manja do livro deve ter uma explicação incrível sobre isso. Mas mesmo assistindo a série sem saber porra nenhuma, é algo que eu já percebi, tá? Ele sai dali com a bolsinha do velho, porque ele roubou o velho e foi o único que sobreviveu. Fica em cima de umas madeiras ali, meio que um náufrago. E essa é a sequência que desemboca na primeira temporada também, porque de alguma forma, queridíssima Galá Criel, como uma porra do mar, um grão de areia no deserto, milagrosamente ela foi parar nos mesmos destroços onde ele está. E foi assim que eles se encontraram, mas isso a gente já havia aprendido lá na primeira temporada. A gente tá vendo isso aqui agora só pra ter o ponto de vista do Halbrandt, que agora a gente tem a confirmação. Todo mundo já sabia, mas a certeza absoluta de que ele é o Sauron, ele se transformou assim assado, virou miojo podre, foi pra lá, foi pra cá, o criatura marinha ia comer ele, cagou pra ele, porque virou pro outro lado e simplesmente não quis atacá-lo. Esse é o começo do primeiro episódio da segunda temporada. Gostou da abertura, Baus? Gostei, adorei. Uma nota pra esse episódio até aqui. Nota doce, falou? Fazendo as contas, calma. Ah, tá, muita coisa pra considerar. Tá bom, espero. Três, pelo simbionte. Muito bom, muito bacana. O episódio começa e a Galacriel está ruxando de cavalinho atrás do Matheus Nastergeier. Fara. Não acabou o episódio ainda. Não, a abertura tem uns vinte e pouco minutos, é grande, não acabou o episódio ainda. Calma, você deu nota só pra abertura, respira que daqui a pouco você dá nota no final. Ai, Galacriel, espera, ela tá atrás da porra do Matheus Nastergeier porque ele tá com os três anel na bag, entendeu? E ela quer pegar os três anel dele de qualquer jeito. Espera aqui, seu moleque do caralho, que eu vou enfiar o dedo nos seus anel. Quatro anel. E você percebe como que o CG é porco às vezes, né? Porque, olha, esse aqui é um rosto colocado de algum dublê que andava bem de cavalo e o Matheus Nastergeier não teve culhão de fazer. Mano, a distância da orelha pro nariz é 10 reais de Uber. É gritante, não fica bravo, tá? Ele dá um migué nela, tá? Matheus Nastergeier, ele dá uma desbicada ali, vai pra um lado, vai pro outro, dá um pelezinho nela e ela não consegue porque ela é toda trouxa, pelo menos nessa temporada ela tá bem mais trouxa, tá? Isso é uma coisa que eu preciso admitir pra você. E aí, perdi o Matheus Nastergeier. E um outro vigiazinho ia falar ali, ó, vem cá que o chefão quer falar com você. Porra, o chefão quer falar comigo? O chefão é o Gilgalad. Que a gente precisa arrumar um apelido bom pra ele também. E ele tem um side... Gilgamesh. O Gilgamesh tem um side-cut feminista muito charmoso, inclusive. Porra, o chefão tá me chamando? Vou lá ver o chefão. Ela entra pra trocar ideia com ele e fala, porra, Galacriel, o que você tá fazendo? Não lembra exatamente a natureza dessa prosa, tá? Vou te falar a verdade. Falaram sobre o filho do Twitter no Brasil. Velho, em diversos momentos eles estão trocando uma ideia tão arrastada que é difícil de prestar atenção, tá? Mas, Galacriel, o que você está fazendo da sua vida? Ah, lembrei que eles estão conversando. O que acontece é que o Matheus Nastergeier já tá aqui. E ele tá com os três anéis. E eles estão conversando sobre os quatro contando do cu dele. Claro, contando do cu dela e do Gilgalo dá seis. Mas não é disso que a gente tá falando. A moça é bonita, né, velho? Convenhamos, ela é muito bonita. Ela é bonita pra caramba, velho. Ela é muito bonita. Eu esqueci o nome dessa atriz. Ela tem um nome que parece um palavrão. Qual é o nome dela, Malz? Eu tinha procurado antes, mais cedo... Morfética. O nome dela, Morfid Clark. Isso. Morfete Clark, né? Morfid Clark. Olha que nome horror. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita, mas ela tem um quê de Stuart Little, tá? Igual a Anya Taylor-Joy. Ela tem um dentinho projeitado... Qual? Anya Taylor-Joy? Não, mas ela é muito mais mulher do que a Anya Taylor-Joy. Sim, sim. A Anya Taylor-Joy, desculpa, você que gosta... Mas a carinha... Não, eu tô falando da carinha de Stuart Little. Sim, mas é que sempre que eu falo mal da Anya Taylor-Joy, tem um outro que se ofende. Desculpa, se você gosta... Eu também me ofendo. Eu não acho legal. Eu não acho legal. A Anya Taylor-Joy... Ela não é feia. Puta, eu acho muito criancinha, tá ligado? Talvez daqui a um tempo... Ela é muito magra. Ela tinha um copinho. É, é, sim. Pra mim, ela entra na prateleira da Zendaya, da... Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Sim, da outra... A outra branca de neve lá, Rachel Zegler. Pra mim, ela entra na prateleira dessa mulherada aí, de segundo plano, desculpa. Mas essa morfética aqui é muito bonita. Só que ela tem o dentinho da turma da Mônica, entendeu? Perna longa, o caralho, é um negócio... Tem certas cenas que ela desqualifica. E aí, porra, Matheus Nastergal, ele tá puta... Ela tá com o zanel, ela é muito louca, ela quer fazer merda com o zanel. Porra, papai, o que eu faço com esse zanel? Ele tá com o zanel ali. E o Gilgamesh fala pra ele, me dá o zanel. Ele fala, porra, se eu te der o zanel, você vai usar. Dá o zanel, filha da puta, que eu sou o cabeça aqui do Zelf, eu que mando nessa pica. Você vai me dar o zanel, porque se eu quiser usar, eu uso mesmo. Eu que sou o cabeça aqui, o cabeção, sidecut feminista, ó, raspado do lado, que eu quero que se foda. Vai me dar o anel ou não vai dar o anel? Não vou te dar o anel nem fudendo, nem um, nem dois, nem três, e nem o do cu que também é meu e eu dou se eu quiser. Sou elfo? Sou elfo. Posso dar o anel? Claro que posso. Muita gente até estranharia se eu fosse um elfo que não desse o anel. Inclusive, é algo que se espera. Só de olhar pros elfos, você já pensa que eles têm um risco de dar o anel? Me dá os anéis! Não vou dar os anéis. Porra, você não vai dar os anéis? Dá os anéis pro pai aqui que ele tá pedindo. Não vou dar os anéis, Galacriel. Não fica me olhando. Se vocês me enquadrar mais, eu vou pular nessa porra. Você vai pular da catarata do pica-pau? Eu vou pular da catarata do pica-pau. Não tenta pegar o anel de mim. Você vai tentar pegar o anel de mim? Eu não posso dar o anel. Eu pulo da catarata do pica-pau. Você vai pular? Ai, pulou. É completamente imbecil, tá? E daqui a pouco, daqui a pouco você vai perceber que ele se jogou dessa merda pra nada. Ele arriscou a vida dele a troco de porra nenhuma. E trata-se de uma vida imortal, porque ele é um elfo, né? Então, quer dizer, ele correu um risco puta desnecessário de o Gamesh e Galacriel ficar olhando ele ali de cima. Caralho, o Matheus Nestergaard tem merda na cabeça. Por que ele pulou? Dá a volta lá e tenta pegar o anel dele. Ah, mas ele sumiu no meio das ondas. Enquanto isso, em Mordor. Porque o cenário fica, né? A série fica trocando de um bioma pro outro. Em Mordor, porra, é verão o ano todo, né? O Halbrand, que a gente já sabe que é o Sauron, tá sendo arrastado por uma corrente e sendo levado enquanto prisioneiro pro Adar, que é o cabeça lá, o governante, o regente momentâneo de Mordor, né? Eu gostei muito do visual desse cara, tá? Eu ia pedir pra Duda... Você me perdoa de fazer isso, Duda? Se você puder colocar uma foto do ator que era na primeira temporada, só pra galera que tá assistindo até aqui comparar a cara de um e do outro, você vai perceber que esse cara tem muito mais picada de vilão, pelo menos pra mim. Ele tem um rosto mais forte, mais masculino mesmo, sisudo, sabe? E eu acho que ele ficou muito bem nesse personagem e não senti falta nenhuma do ator antigo. E a porra, você, se você tá preso, o que você quer falar comigo? Ele queria falar com o Adar. Ele vem fazer uma proposta pro Adar, eu não lembro muito bem os detalhes, mas é tipo me liberte e liberte o meu povo, que eu vou te dar informações sobre os elfos e sobre o Sauron e tudo que você precisa. É uma troca de informação ali, não lembro exatamente o ponto, porque é difícil de prestar atenção em algumas coisas. Porra, esse orc aqui ainda vai brilhar tanto, bicho. Ele é o pai de família, tá? A gente volta a falar dele no episódio 3. Ah, porra, o que você tem pra me oferecer? Ah, eu tenho muitas informações, então fala as informações que você tem, eu não posso falar, que se eu falar, aí você vai me matar. É, e porra, então você não vai falar? Fica sossegado, o que eu vou fazer com você a partir daqui? Você vai desejar que eu te mate mesmo, porque vou te torturar pra caralho, você tá fodido, rola uma ameaça assim e bota ele na cela. Tira esse filha da puta daqui da minha frente, que eu não quero mais olhar pra ele. Aquele orc, pai de família, pai de família que eu falei que ia brilhar no episódio 4, ele chega pro Eidor e fala assim, ô, vem cá. Não tem perigo do Sauron voltar, não? Que nós enchemos ele de bicuda lá no começo do episódio, hein? Explodimos ele, uma nevasca do caralho. Aquele filha da puta lá não vai voltar, não, né? Não tem esse risco, né? Porque se eu soubesse que ele voltaria, provavelmente não. Tá com o cu na mão, ele tá com o cu na mão. Se ele voltar, nós já era, ele falou. E se ele voltar, nós tá fudido, né? Porque depois do que nós fizemos com isso, escorraçamos, linchamos ele. Tomei um gank de Wagner, Tomasoli. Isso pode sair no vídeo porque é lindo, tá, Duda? Obrigado, Vague, obrigado, irmão. Muito obrigado pelo gank e pelo host. Make Brazil emo again. Porra, não tem perigo do Sauron voltar, não, né? Não, imagina, o Sauron jamais vai voltar, não esquenta a cabeça. Esse é o núcleo mais inútil da série, que é justamente aquele bando de pé peludo moezinha com o mago que não se sabe quem é. É um Istar, mas não se sabe se é o Gandalf, se é a puta que pariu. Não decidiram até agora quem é essa caceta desse mago. Especula-se muita coisa pra lá, muita coisa pra cá. Por enquanto, é um mago que spawnou aí no meio do nada e que fica andando nesse deserto com as pé peluda. É isso que ele tá fazendo. E assim, não tá tendo muita linha de roteiro pra eles, tá? Então eles estão basicamente andando nessa porra desse deserto. Ai, não tem água, não tem comida, eu sou mó bonitinha, meu personagem é uma merda. Ah, olha lá, eles estão sendo observados por um grupo de caçadores que pelos interesses de alguém tá tentando enquadrá-los ou capturados, tá? O visual desses caçadores eu achei simplesmente sensacional. Não é o meu primeiro elogio, mas esse aqui eu não posso deixar batido de jeito nenhum. Eles fizeram umas máscaras de cobre, assim, meio caveira, meio Plague Doctor, sabe? Ficou, porra, que foda. O figurino dessa série é foda. Isso não tem como não elogiar. Se tem dois aspectos que essa série, três aspectos, ela acerta em cheio, é nos figurinos, na trilha sonora, eles tentam acompanhar. É óbvio que o Peter Jackson, né, já tinha estabelecido um padrão, então meio que tenta seguir aquilo lá. E o outro aspecto é um aspecto que normalmente eu elogio em algumas obras. Qual, Barros? Ah, na fotografia? Sensacional a fotografia dessa série, cara. A fotografia dessa série, você percebe o capricho de certas locações. É um negócio, assim... Mas também? Pois é, muito dinheiro. É muito dinheiro na tela, sabe? Então a forma como eles retratam os Mordor, as Minas Mori, os locais elfos, os locais humanos. Cara, é assim, a construção dos ambientes. Quanto mais afastada a câmera, melhor, tá? Você vê o lugar, toda a amplitude, assim, puta que foda, cara. Isso é um negócio realmente impressionante, não tem como esses três aspectos eu preciso elogiar. É que perde muito porque o roteiro é uma merda e desrespeitoso. Claro, fica difícil de gostar, mas nessa parte é muito bacana mesmo. Caminhando no deserto, ai, que sede do caralho. Eles estão só o Wistar, né, o mago, e a cabeçudinha principal. A outra já vai chegar enchendo o saco aí, mas por enquanto não. Porra, você bem que podia tirar a comida do culpa nós, né? A menina fala pra ele, porque como ele é um mago, quem sabe ele não sabe fazer uma magia e arrancar a comida de algum lugar. Ele fala, pô, eu posso tentar nessa árvore aqui, mas se afasta. É, se afasta mais, afasta, afasta. Ela vai lá na casa do caralho, ele faz uma macumba, tira uns besouro de dente da árvore. Porra, viscoso mais gostoso, tá ligado? Olha lá, agitando a magia. Foi o máximo que ele conseguiu fazer. Spawnou um monte de inseto de dente da árvore. Ela fala, puta que delícia, vou comer essas baratas pra caralho. Isso aqui vai me fazer uma caganeira, mas mesmo assim é melhor do que passar fome. Eles sentam na fogueira, começam a comer ali o siricascudo, todo fudido, e eles sentem que eles estão sendo perseguidos e realmente eles estão. Enquanto isso, o Halbran tá preso e ele continua tendo aquela comunicação especial com as feras, né? Então tem um round dog aqui dentro da cela com ele, e ele já meio que tá se comunicando. Eu acredito que esses monstros obedeçam a ele de alguma forma, ou pelo menos respeitem muito ele. Ele tem algum tipo de poder sobre essas feras. É um negócio muito Aquaman, só que não é Aquaman, né? Hellman, Hellmans. É uma maionese isso, né? Bom, não importa. Então o bicho tá meio que obedecendo, ó lá, ele dá uma carninha pro bicho. Esse bicho já tá programado por ele pra matar um carcereiro daqui a pouco. Isso já vai acontecer. Olhos nos olhos, boca na rola. Não, não pode isso não. É outra letra de música, esquece o que eu falei. Ó, mais uma vez as locações, tá? Então Lindon, que é uma locação élfica, muito bonita, muito bem retratada. A fotografia é o quê, Barros? Linda, maravilhosa. É repetaculê, ok? Esse lugar aqui nós visitamos porque um dos personagens mais interessantes que é apresentado nesse primeiro episódio, que não tinha aparecido na primeira temporada, é o Mestre Cinder. Acho que é esse o nome dele. Me corrijam se eu estiver errado. Mas Lindon é Lindon. Tudo bem. E o Matheus Nastergalha acabou de chegar aqui porque ele precisa da ajuda de um cara sábio. Pelo que eu entendi, esse Mestre Cinder aqui é o mais sábio dos elfos. Ou algo muito perto disso. No segundo episódio ele vai fazer a barba e vai ficar a cara do Zé Wilker. Que bosta de ideia. Que merda de ideia. Mas por enquanto aqui ele parece uma carta de Magic. O bicho tá bonito pra caralho. Aquele mago sábio não é mago, é elfo. Mal visual, entendeu? Não é pena que depois que ele fizer a barba ele se destrói completamente. Matheus Nastergalha fala pra ele, eu tô com esses três anéis dentro dessa bolsinha, eu vou enfiar no cu, não sei o que fazer. Vão me tomar os anéis e aí eu vou ficar com quatro no rabo, eu não quero. Você pode cuidar desses anéis pra mim? Só me dá aqui com eles? Porque eu não quero que caia na mão do Gil-galad feminista, né? Me dá galá a criar. O senhor pode cuidar desses anéis pra mim? A gente sai daquela cena e volta pro núcleo do Gilgamesh. Ele tá fazendo uma cartinha justamente pra informar aquele elfo véio ferreiro, que é o Celebrimbor. Celebrimbor. Celebrimbor que se fala, né? Vai me corrigindo aí, fica à vontade. Porque o que acontece? Eles já sabem aqui que o Halbrand é o Sauron. Mas o Celebrimbor não sabe, porque ele tá lá distraído com a porra da forja dele. Acabou de fazer os anéis que o Matheus Nastergaile tá andando com essa porra pra cima e pra baixo. Mano, manda essa mensagem e avisa o Celebrimbor que o Halbrand é o Sauron, porque se ele chegar lá dando migué, o Celebrimbor não sabe e é capaz que ainda fuma as ideinhas dele, beleza? Pega essa carta, tá aqui ó, carimbada, borrachei, pá, queimei, gravei. Você enfia dentro desse canudo, não põe no rabo e entrega essa mensagem pra ele, beleza? Beleza. Porra, e agora qual que é a estratégia, mestrão? Não sei, só sei que eu preciso ir no barbeiro, porque o meu sidecut tá começando a ficar um pouco estragado. Enquanto isso, o Mestre Cinder tá lá conversando com o Elrond. Essa é a primeira vez que eu falei o nome dele, hein? Que é o Matheus Nastergaile, né? Porra, eu tô com esses anéis, você tá com esses anéis. O que a gente faz com esses anéis, hein, mestre? Não sei, talvez seja tarde demais. Ah, Galacriel chegou. Precisa entrar aí. Elrond, cadê os anéis? Ela enquadrou ele na casa do Mestre Cinder, né? Que é o cara que tá com os anéis agora, nesse momento. Só que a Galacriel ainda não sabe. Você me ajuda, Elrond. Matheus Nastergaile, você me ajuda? Você pode, por favor, me devolver os anéis? Que o Gilgamesh feminista tá aqui na frente esperando. Porra, faz essa pra mim, vai, velho. Deixa eu ganhar uma vez na vida aí, que eu só tô fazendo merda. Ultimamente, ele só tá me tratando mal, feminista, ele acha que porque ele é feminista ele pode falar e fazer qualquer coisa? Porque ele se identifica como esquerdo ou macho, então não tem consequência nenhuma. Será que você, Matheus Nastergaile, poderia me dar os anéis? Matheus Nastergaile, porra, se fudeu. Não tá mais comigo o bagulho, entendeu? Comigo não morreu. E aí, quando ele fala com ele, não morreu, a câmera se afasta. E a gente percebe que o Mestre Cinder já tá andando de canoa, porra, mar adentro, com a porra da bolsinha e os três anéis dentro dela. Ele já saiu dali com os anéis, justamente porque o Elrond não queria entregar pra Galacriel e o feminista, tá? Enquanto isso, no núcleo mais inútil da série, o mago tá com a hobbitzinha se escondendo dos caçadores que os perseguem. E, de repente, não eram os caçadores, era a Papoula, acho que é o nome da gorduchinha lá, que é a melhor amiga. É o Frodo e o Sam feminino, né? Frodo e o Sam menininha, ok? Eles tão ali, ai, Frodo e o Sam menininha, agora eles são um trio, né? Que chegou aí essa menina pra completar a inutilidade desse núcleo e continuar enchendo o saco. Porra, vamos andar deserto adentro? Olha que merda, só tem areia na nossa frente. Se a gente continuar por aqui, a gente tá fudido. O Mestre Cinder está em sua embarcaçãozinha, ele tá com a bag com os Três Anéis e ele tem a péssima ideia de abrir o saquinho e olhar pros Três Anéis. Na hora que ele vê um anel, ele fica louco, eu não sei quantos anos esse homem tem, mas você percebe que é uma figura que há muito tempo não viu um anel. Quanto tempo faz que você não viu um anel, Barros? Já fazem 37 anos. Na sua mão, assim, ó, pronto pra você fazer o que quiser. É, sim. Ah, nunca vi, nunca vi, na mão nunca vi. Pois então, ele fica bem impressionado, a câmera sai dali e vai pro núcleo de Mordor, né, porque o Halbran tá preso e o Eidar percebe que dá pra negociar com ele as tais das informações que ele tem. Porra, que você vai me falar tudo que você sabe, eu não posso te falar tudo que eu sei. Libera o meu povo, já libertei o seu povo, que mais que você quer, seu filho da puta? Me solta daqui, que eu vou lá nos elfos e vou obter todas as informações que você precisa e eu vou jogar do teu lado. Você vai jogar do meu lado? Eu vou jogar do teu lado. Mas então, antes de você sair, deita a cabeça no chão, beija meu pezinho e fala que você paga mó pau pra mim. É um juramento de... de... de troço. Beija meu pezinho, vai, beija meu pezinho, faz um juramento aí que eu sou o pica. Vai fazer o juramento que eu sou o pica? E ele, porra, ele é o Sauron, ele não tem muito orgulho, ele é o capeta em forma de loirinho, né? Ele deita a cabeça no chão, ele, porra, eu juro lealdade a esse bosta aqui que deve morrer ainda nessa temporada. Mas é só pra sair dali e justamente cumprir o objetivo dele. Ele monta no cavalo aquele orc pai de família, que desgraça esse personagem. Ainda é feio pra caralho, mas tem um charme. Sai dali andando de cavalinho, montar ele num cavalo, ele vai em busca do objetivo. O cachorro que ele treinou come o carcereiro, só pra gente ter uma cena boa de ação. E ele olha pra trás, sabendo que ele está saindo de Mordor, mas que retornará em breve e de uma forma muito mais assustadora, tá? Ele sai dali cavalgando, justamente em direção a coletar, a continuar, né? O objetivo dele, que agora se aproxima do próprio Celebrimbor, ele já vai pra lá. Tá tendo uma cerimônia aqui, que eu não lembro também o que eles estão conversando, mas basicamente você vai ver aquele banquete de elfos da diversidade. Tem que ter um de cada cor, malandro. Oriental, é um elfo índio, tem que ter um... Aqui é a propaganda de sabão em pó dos elfos, tá ligado? Tem que ter um de cada cor. O importante é que você tenha diversidade na sua tela. Tem mulher, tem velho, tem menino, tem loiro, tem moreno. É uma nova formação do El-Chan élfico, tá bom? E o que que acontece? Na hora que eles estão passando por essa cerimônia aí, que eu sei lá que porra, que eles estavam comemorando, o Mestre Cinder chega com a bagzinha de anéis. Ele fala, mano, vocês têm que ver isso aqui. Isso aqui é foda pra caralho, que eu já meti um aqui, ó, na muqueta. E eu me sinto com a pica mais dura da porra da Terra-média inteira. Vocês têm que ver essa porra desse anel. E o Elrond tá ali em volta e ele fala, que velho filha da puta. Eu dei os três anéis pra ele picar a mula, ele veio aqui entregar pros caras. Eu me joguei da porra da catarata do pica-pau lá, podia ter tomado no cu, nos primeiros segundos da segunda temporada. E ele veio aqui e trouxe essa porra desse anel, que velho traíra do caralho. Ele abre a bagzinha na mão do Gilgamesh, né? O Gilgamesh, ele já tá com um anel na mão. São três no total. E o Gilgamesh pega os outros dois restantes e, burramente, deixa esse prateadinho cair no chão. Na hora que esse prateadinho cai no chão, adivinha quem pega o prateadinho? Galá Criel. Claro, ela não perderia a chance de ser desagradável. Ela pega o anel, ela vislumbra. Ela teria todo o direito de ostentá-lo, porque ela é uma das mais fodidas que tem aqui nesse rolê. Nossa, mas que anel cristalino, que coisa mais linda, que coisa luxuosa e tal. Ela fica olhando, tosca no dedo. E, enquanto isso, o Gilgamesh feministo coloca o último azul, que é o que faltava. Então, neste exato momento, nós temos três anéis. Um na mão do Mestre Cinder, um na mão do Gilgalad e um na mão da Galacriel, que tá ali do lado. Quando os três começam a utilizar o anel, imediatamente o bosque todo começa a brilhar. As árvores reacendem e recuperam, de certa forma, um brilho celestial. Eu não sei te explicar isso, mas é visualmente uma cena muito bonita. Você vê o bosque todo iluminado, é um negócio assim, mostrando o resplandecer de uma recuperação. De um novo poder que talvez eles estejam ostentando, graças ao poder quase que divino desses anéis que foram forjados por Celebrimbor, justamente com a intenção de atribuir algum tipo de poder especial. Eles todos colocam ali a mãozinha, né? Inclusive, você viu essa imagem na thumb, porque é uma imagem muito simbólica e muito bonita. E nós somos, então, levados até a forja, onde Celebrimbor tá lá no Mundo da Lua, sem saber de porra nenhuma que tá acontecendo. E, inclusive, sem saber que o Halbrand é o Sauron, que é a coisa mais importante que ele devia saber, mas não sabe. Principalmente agora que o Halbrand acabou de chegar. Ele entra na forja, no castelo ali do Celebrimbor, a cavalo, e ele deseja ver o ferreiro, né? O melhor ferreiro élfico que tem. De lá de cima é o elfo véio. Você já viu o elfo véio? Não, aqui tem elfo véio. Ah, mas ele é imortal, ele não envelhece. Parece que não é bem assim que funciona nessa série. Ah, mas nessa época a Galadriel era mais velha que ele. Como é que ele tem um visual mais velho que a Galadriel? Não importa porque isso daqui é uma fanfic desgraçada que não quer dizer nada. Ele fala, meu Deus, o Halbrand chegou, ele quer falar comigo, mas eu não vou atendê-lo. Ele pode querer falar comigo, foda-se, eu não vou atendê-lo. A câmera se afasta, a gente tem um vislumbre dessa cidade que é onde o Celebrimbor está, e nos direcionamos imediatamente aos créditos finais. Este foi o primeiro episódio contado do meu jeito, de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Calma que a sua agonia ainda não terminou, tá bom? Já tem três episódios lançados e na quinta-feira sai o quarto. Hoje é quarta, te entreguei o primeiro contado, cena a cena. Amanhã, quinta, te entrego o segundo. Sexta-feira, te entrego o terceiro. E no sábado eu te alcancei e vou te entregar o quarto, tá bom? Me fala o que você está achando dessa fanfic desgramenta. Clica na curtida, deixa um comentário e conta comigo no próximo episódio. Barros, obrigado pelo primeiro vídeo desta maravilha. Vamos até o último episódio? Se tudo der errado, a gente chega lá, tá bom? Obrigado pela sua presença. Desculpa do atraso de entregar esse material. Obviamente que esses vídeos vão ficar com uma visualização baixa. Não se incomode. Estou fazendo pela honra de te entregar o produto, tá bom? Se possível, estude inglês. Com o método Beway do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.